Olá galera, tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo ok? Primeiro eu queria agradecer o Catu, que fez esse convite para eu estar aqui, agradecer a presença de vocês também e sabadão à tarde é meio foda, calorzão desse, mas vamos lá. A ideia desse curso, como a gente tem pouco tempo e muitas pessoas, eu acredito também, que nunca tiveram contato com nenhuma, com esse conceito de programação, nenhuma linguagem de programação, a ideia do curso é mais passar o básico do básico e o que é programação, por que a gente programa e aí já começando a passar algumas noções de Python, para a gente já começar a pegar esse, como é que funciona, né, o que é a linguagem Python e por que que ela hoje está sendo uma linguagem que está sendo muito utilizada, né, uma linguagem meio versátil e como primeira linguagem, para você aprender a primeira linguagem, eu indico muito, né. Então, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação, né. Bom, todo mundo sabe, eu me chamo Ian, né, tenho 22 anos, eu entrei em 2016 na Unifesp e em 2018 eu comecei o curso em 2016 Ciências Atuariais, pretendo terminar esse ano, não sei se vai ser possível, né, com toda essa pandemia aí. E em 2018 foi meu primeiro contato que eu tive com com programação, foi nesse estágio que eu fiz na WebMotors, né, que é um site, não sei se todo mundo conhece, é um site de compra e venda de veículos e eu entrei num programa de estágio na área de dados e aí eu mexia com Analytics e Data Science, né. Mais pra frente eu explico também um pouco desses dois campos. E aí foi aí que eu tive meu primeiro linguagem com, meu primeiro contato com linguagem de programação, né, comecei a aprender a programar, foi nesse estágio, né, que aí eu aprendi SQL, aprendi Python e aí como eu quis focar mais na área de Ciência de Dados, né, Data Science, eu acabei indo para um estágio na UsoSeguros, que é uma empresa, uma seguradora digital. E aí lá eu tive um contato mais forte com com Python e aí consegui desenvolver mais esse lado, né, de programação, né, de engenharia de software, né. E aí em 2019, no ano passado, eu fui efetivado como Ciência de Dados e eu tô lá até hoje, né, como, trabalhando como Ciência de Dados, ou seja, essa parte da linguagem Python é uma coisa que tem bastante no dia a dia, né. E justamente por essa profissão, ela depender muito do que existe na comunidade, né. Bom, primeiro eu quero dar uma introdução, né, porque quando a gente pensa em programar, a gente fala, tipo, vem uma pergunta, né, por que que a gente começa a programar, por que que a gente precisa disso, né. E aí a gente começa a pensar em algumas razões óbvias, né, tipo, automatizar algumas tarefas, a gente consegue também, quando a gente aprende a programar, a gente consegue pensar de forma mais lógica para resolver os problemas, né, que alguns problemas você tem que abstrair e aí você tem que, acaba tendo essa, ganhando esse skill, né, de um pensamento mais lógico das coisas. Você consegue criar máquinas inteligentes, que aí entra toda aquela parte de machine learning, que tá tudo no hype hoje em dia, né. E eu acho que o mais importante que a programação te dá é o fato de você interagir com as máquinas e os computadores, né. Eu acho que isso é o grande ponto, assim, porque, como vocês sabem, o cérebro humano tem uma capacidade limitada de fazer cálculos, né, e a gente, quando a gente consegue passar por uma máquina e ela tem a capacidade de fazer bilhões de cálculos por segundo, esse é um poder que, tipo, estende o poder humano, assim, né, porque a gente consegue raciocinar em problemas e deixar a máquina fazer esse tipo de trabalho pesado, né, de conta e tudo mais, né, por isso que é importante também. E aí a gente sempre tem um problema, né, tudo começa com um problema, tudo desde o passado, tipo, a gente tem um problema, a gente sabe como resolver muitas vezes, só que a gente não tem uma capacidade, tem um tempo limitado, né, de ficar fazendo cálculos. Então, a gente tem, eu coloquei aqui para exemplificar que a gente tem um problema, que a gente, né, o humano, a gente tem, quer resolver um problema e a gente, de alguma forma, tem que passar isso para o, aqui eu já coloquei um conceito de hardware, que é a máquina, né, a gente tem que passar isso para a máquina e como que a gente faz isso. No meio do caminho existe o software, né, que é onde a gente vai conseguir se comunicar com a máquina, na linguagem da máquina, né, então aí que a gente vai entrar nessa parte do software, que é onde o humano consegue passar tudo isso para uma máquina, né. E aí, só para explicar o que é um hardware, o que é um software, que é um conceito meio de computação, né, nem todo mundo sabe, mas é importante saber, assim, hardware é tudo aquilo que é físico, ou seja, o seu notebook, o seu teclado, o seu mouse, tudo isso são hardwares. Os softwares são tudo aquilo que você consegue se comunicar com essas máquinas, né. Então, aqui eu coloquei, são conjuntos de programas construídos para se comunicar com os hardwares. Aqui eu coloquei uma imagem com alguns exemplos e dá para ver bem isso, né, como que fica a separação, né, o sistema operacional Windows, Linux, são softwares, as aplicações, Excel, tudo isso, Google Chrome, são tudo softwares que se comunicam com o hardware de alguma forma, e aí a gente precisa começar a pensar nessa parte de programas, né. Aqui eu coloquei só uma frasezinha para a gente ficar legal de lembrar, né. Hardwares são tudo aquilo que a gente pode chutar e softwares são tudo aquilo que somente podemos xingar, né, tipo, hardware é tudo aquilo que é físico, né, software a gente só consegue xingar e é um exemplo bom esse. E, bom, aí a gente, como a ideia desse curso é focar em programação, a gente tem que focar no que são softwares, né. Ali eu coloquei que são conjuntos de programas, mas o que são programas? Programas são formas lógicas de pensar, matemáticas, e você consegue executar uma função específica, que aí seria a solução do seu problema, né, você consegue passar isso para o hardware. E, já que os softwares são esses conjuntos de programa, então as linguagens de programação são o jeito de criar esses softwares, ou seja, a gente precisa de linguagem de programação para poder criar esses programas e criar esses softwares, e para desempenhar a tarefa que a gente deseja, né. Então, essa é uma visão bem legal, eu queria passar, porque, tipo, é daí que surge o conceito de linguagem de programação, né, uma forma da gente se comunicar com essas máquinas, né, e de maneira sistemática também. E aí a gente já começa a entender, ver o que é linguagem de programação, aí eu quero passar o conceito mesmo da linguagem de programação, né, e as diferenças, como a gente diferencia, porque hoje existem inúmeras linguagens de programação, então, a gente sempre tem a questão de ter o problema que eu falei, né, essa imagem exemplifica bem, e de alguma forma a gente tem que passar para a máquina resolver e a gente usa isso com linguagem de programação, né. Aí aqui essa imagem exemplifica um pouco isso, e aí tem uma diferença entre todas essas linguagens de programação, né. Eu coloquei alguns pontos aqui que são bem óbvios, né, e a sintaxe é compilada versus interpretada, rigor versus flexibilidade, tem linguagens que são mais flexíveis, tem linguagens que são mais, não aceitam qualquer coisa que você colocar lá, tem uma linguagem que ela é, tipo, ela vai ser compilada, ela vai ser executada passo a passo, tem uma que é interpretada e que ela é executada de uma vez, e tem a questão da sintaxe que também tem bastante influência. E o principal que eu vejo é que cada linguagem, ela vai ter uma utilidade específica, vai servir para um propósito, então, não adianta você usar uma linguagem que é feita basicamente para fazer uma coisa, para tentar fazer outra, porque você vai ter muita dificuldade. Aqui eu coloco uma imagem que exemplifica um pouco esses níveis de abstração que tem nas linguagens, desde a linguagem que é uma linguagem da máquina, né, que é uma linguagem binária, e subindo os níveis de abstração, a gente tem, desde aqui, são linguagens muito mais difíceis para o ser humano ler, aqui já começam a ter mais linguagens mais fáceis, até chegando no C e no C++, que são as primeiras linguagens que surgiram, né, que estão ali no meio, e aí Python, essas linguagens mais atuais, são derivadas dessas outras linguagens, por isso que elas têm um nível de abstração maior quando falam, né, que elas derivam de muitas outras linguagens, né, o nível dela é muito maior, quando a gente pensa entre no nível máquina, software, elas estão em um nível maior, né, e aí a gente tem aqui as classificações, né, tipo, aqui é muito mais fácil ler um código Python do que ler um código de uma máquina, por exemplo, a velocidade de execução, quando você pensa em códigos desse nível mais baixo, tem que ser muito alta, porque são muitas atividades ocorrendo em poucos segundos, né, muitos cálculos, então ela precisa ser uma linguagem muito mais rápida, né, para a execução, né, quando ela é chamada, e aí aqui isso aqui mostra, né, e também o nível da linguagem, né, que aqui é mais alto e aqui é mais baixo, né, então é mais para exemplificar um pouco da diferença, né, onde se dá a diferença das linguagens de programação, né, tem essa questão da sintaxe, mas também tem essa questão do nível da linguagem, onde ela atua, né, nesses níveis de abstração, né, do que existem, né, e aí a gente tem diversas linguagens, diversos níveis de abstração, aqui eu coloquei alguns exemplos de nomes de linguagens que existem hoje, e para, aqui a gente está, quando a gente vê o Python, a gente vê essas linguagens mais atuais, a gente tem que considerar alguns pontos para nós aprendermos nossa primeira linguagem de programação, né, não adianta começar pela linguagem mais difícil, porque sempre vai ser, antigamente não existiam, não existiam linguagens tão fáceis como existem hoje, né, o Python é uma linguagem muito simples, né, de aprender, vocês vão ver mais para frente, quando eu começar a dar alguns exemplos, e é uma das coisas que você tem que considerar, é a simplicidade, exatamente o que o Python tem, a consistência, como ela se expressa, essa linguagem, e o ambiente também de programação, onde você consegue executar essa linguagem, e a trajetória da linguagem, né, onde ela é mais utilizada, e, levando em consideração antigamente, como você não tinha tantas opções de linguagem, você só tinha C, C++, então ficava mais difícil, hoje pessoas que começaram a programar com C, com essas linguagens mais rígidas, né, vamos dizer assim, elas quando caem no Python, elas, tipo, acham, tipo, caramba, se eu tivesse essa linguagem, aprendido essa linguagem primeiro, ia ser muito mais fácil, assim, para mim, então, por isso que o Python, aqui eu já coloco, que o Python é uma linguagem muito versátil, ela foi feita para isso, ela foi criada para isso, para tornar fácil esse aprendizado, para você, qualquer pessoa, conseguir ir lá e programar, porque ela é uma linguagem muito fácil de ler, qualquer um que pega um código Python, entende minimamente o que está acontecendo ali, e aqui eu coloquei hoje, tipo, Python, eu coloquei o Hub aqui, que é uma linguagem de programação, que ela também é bem atual, e é bem fácil de aprender, é uma das boas linguagens para você se considerar, quando você vai, ela é boa principalmente para desenvolver desenvolvimento web, quando você vai desenvolver sites, backends, ela é muito boa, então, ela não é tão versátil igual o Python, porque o Python tem a possibilidade de você trabalhar com dados, e fazer visualizações, é uma linguagem muito mais propícia para isso, por isso, até porque o Python é muito mais famoso, tipo, o Hub é bom para, um propósito específico, que é para desenvolvimento de sites, já o Python você consegue também desenvolver sites, fazer um monte de coisa, que é o, por exemplo, você tem um framework que se chama Django, que ele também vai conseguir montar essas aplicações web, você tem bibliotecas de análise de dados, de machine learning, então, aqui eu coloquei alguns exemplos de empresas que usam essas linguagens, você vê que tem empresas muito conhecidas, que tem essa linguagem, e mexem com essa linguagem, a maioria do código da empresa, o código fonte da empresa é feito por essas linguagens, então, são linguagens hoje muito importantes no mundo, e aí eu queria passar alguns exemplos dessas empresas, por exemplo, a NASA, o YouTube, o Google, eles são todos baseados em Python, o código fonte, aí tem o Hub, que a própria Use, a minha empresa, ela usa, e também tem outras empresas, o Airbnb, o GitHub, eles são empresas que usam essas linguagens, justamente por isso, hoje em dia, são linguagens muito mais versáteis, até por conta da comunidade ser muito mais presente nessas linguagens, é muito forte, tem muita contribuição, uma coisa boa da área de tecnologia, é que a maioria desses códigos são open source, quando eu digo open source, é que é aberto para a comunidade, e qualquer um pode ir lá ver, e ver como funciona esse código, usar esse código, usar as bibliotecas que existem no código, então, isso é muito bom, essa comunidade de tecnologia, é muito viva, por isso que é muito fácil você, às vezes, aprender a programar sozinho, porque tudo vai ter na internet, quando você sabe procurar, é muito mais fácil você resolver seus problemas, e por conta de alguém já ter passado pelo mesmo problema que você, aí quando você olha a solução, você aprende, então, eu vejo como aprender a programar, como tentativa e erro, comigo foi assim, é claro que precisa ter uma base, mas o que você vai aprender mesmo é atuando, fazendo coisas, errando e aprendendo, e aí você fica muito bom, então, agora a gente vai começar a falar sobre o nosso querido Python, que é porque todo mundo está aqui, eu queria dar uma introdução mesmo, para explicar para vocês, porque que a gente programa, porque que, qual que são as diferenças básicas, muito básicas, de uma linguagem para outra, e porque o Python, essas linguagens atuais, são tão versáteis, porque elas estão no nível de abstração muito maior, e elas conseguem ser muito mais fáceis de mexer, primeiro eu vou contar uma historinha sobre o Python, quem foi que inventou o Python, foi esse cara, o Guido Van Hossen, ele foi lançado em 1991, e acabou sendo a linguagem mais, desde lá, uma linguagem mais popular e impactante, justamente por esses motivos que eu já dei para vocês, que ela é uma linguagem muito fácil, muito versátil, e muito fácil de aprender, e aí também, ela é uma linguagem que usa muito menos código, quando você quer fazer alguma coisa, é muito mais simples de fazer, eu quero fazer x coisa, criar tal coisa, com certeza o Python vai usar muito menos código, que qualquer outra linguagem de programação, por conta de já existir as bibliotecas prontas, você não precisa adaptar tanto o código, e aí também, surgiu como propósito, o seu principal objetivo é fornecer legibilidade ao código, e produtividade avançada ou desenvolvedora, ou seja, ela foca na máxima produtividade, ou seja, você não precisa ficar perdendo tempo, codando, fazendo código, porque ela é focada na sua produtividade, ela vai te ajudar em todos esses aspectos, porque às vezes as linguagens de programação é meio ruim, essas linguagens mais antigas, porque elas são muito não flexíveis, então você tem que fazer o que ela pede, e não pode sair muito daquilo, o Python não, ele já é uma linguagem mais flexível, então você consegue, esse cara ele é vivo ainda, o bom da tecnologia é que muitas pessoas influentes do mundo da tecnologia, eles são vivos, até eu deixei um link de um podcast, que eu vou mandar no, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse, esse cara, ele tem um podcast bem legal, que ele conversa com ele, ele conta a história do Python, porque que ele, qual foi a motivação dele e tudo mais, e aí quem tiver interesse, é um podcast que ele é bem famoso, assim, no mundo da tecnologia, de inteligência artificial, e ele entrevista vários caras da atualidade, então esse podcast é legal para conhecê-lo. E aí, bom, aí eu expliquei agora como que foi que surgiu, a linguagem, quem inventou, foi esse carinha aí, vamos começar aprendendo já, o Python é uma linguagem que ela é, tem um conceito que ela é uma linguagem orientada a objetos, é um paradigma da computação, que não vou entrar muito nesses detalhes, porque é meio complexo, mas ela é, tem muita questão de objetos, então você tem que definir as coisas, então fica muito mais fácil a gente trabalhar com Python. Aqui, tipo, existem algumas formas de a gente trabalhar com Python. Como aqui eu não mandei nada para vocês, não pedi para vocês instalarem nada, vão ser exemplos bem simples que eu vou dar durante o curso, então, existem alguns, alguns compiladores online, que eu já vou passar o link para vocês, se vocês quiserem, já começar a ter um contato com a linguagem, do que eu vou passar aqui, esse carinha aqui, ele tem duas formas, tem tanto, esse aqui é como se fosse um arquivo Python, essa página da esquerda aqui, e aí você consegue executar, o Python ele é executado linha a linha, então você tem um arquivo que é sempre um arquivo, o script Python, o arquivo Python é sempre um arquivo terminado com esse final .py, e aí todo arquivo que tiver esse final é um arquivo Python, e aí o computador ele vai, ele vai ler esse arquivo e vai executar linha a linha, o terminal computador, e aí, tipo, tem a opção de vocês baixarem um Python nosso na máquina de vocês, que isso eu posso explicar depois do curso, porque é mais complexo, e eu não, eu posso até mandar depois, quem se interessar para instalar e aprender mais, ou tem a opção de vocês usarem isso aqui, como é um curso bem introdutório, a gente consegue usar muito bem isso aqui, você digita qualquer coisa aqui, a linguagem mais, quando você está no curso de programação, é isso aqui, aí ele vai executar essa linha, aí ele pode executar aqui, ou você executar aqui, aí tem essa opção de vocês mexerem por aqui, deixa eu ver por que ele não está indo, enfim, ou vocês podem, deixa eu ver aqui, e por aqui, e por aqui, pelo terminal, que é a mesma coisa, e quando vocês instalarem na sua máquina, provavelmente o Python vai, eu posso passar um tutorial depois, vocês vão ver exatamente isso aqui, vocês têm duas opções, vocês podem, como a minha máquina é Linux, mas a máquina de vocês provavelmente vai ser Windows ou Mac, vocês podem baixar o Python, e aí eu vou passar o tutorial para vocês, e aí você, o Python ele vai ficar dentro do seu sistema, uma das formas de você acessar o Python, é dia terminal, que no caso do Windows, é o prompt de comando, e aí você consegue, aqui mesmo, já inicializar o modo Python, só digitando Python no terminal, ele já vai abrir, que você consegue executar os comandos, e aí aqui você, o comando básico que eu estava tentando executar, era esse aqui, que aí ele vai executar, ele vai dar um print na tela, ele vai printar a palavra que eu estou colocando dentro, que aí aqui é o, atestando que está funcionando a linguagem, só para vocês já terem o primeiro contato, e aí existe essa possibilidade, de você executar um .py, e ou vocês mexerem direto no terminal, tem uma outra forma também, que se chama Jupyter Notebook, que é uma outra distribuição Python, que você baixa também, chama Anaconda, distribuição, e aí você consegue via, você vai abrir um, direto no terminal, você vai digitar Jupyter Notebook, ele vai abrir um, um WebView, que vai te levar para uma telinha, mais ou menos assim, que vai ser o seu computador aqui, ele vai abrir seus arquivos, e simplesmente aqui você vai conseguir abrir um script Python, que ele vão ter, ele é composto de células, e aí aqui nessas células, você vai conseguir executar os comandos, e já ver o resultado também, desses, desses outputs, e essa é uma forma também, que é a forma que todo mundo usa, quando está aprendendo a linguagem Python, acaba usando esse Jupyter Notebook, que é o mais famoso, porque aí você consegue já escrever, o arquivo, e já ver o output do resultado, escrever o código, então eu vou dar várias opções para vocês, tem essa opção do compilador online, tem outros compiladores, eu peguei esse aqui agora há pouco, mas vocês podem usar outros, só digitar Python online na internet, e aí já vai, vocês já vão conseguir executar os códigos, e ver os outputs, e aí para o curso também não ficar tão, como é um curso rápido, eu não vou ter muito tempo de ajudar vocês, o ideal mesmo seria a gente se juntar em uma sala de aula, e eu passar alguns exercícios, e ir ajudando vocês, mas como a gente tem pouco tempo, e é online, aqui, está bom. Ian, também te fizeram pergunta no chat, você consegue dar uma olhadinha? Isso, os arquivos do PyCharm, a gente consegue também abrir pelo prompt, na real que o PyCharm, ele é um editor de código Python, que ele tem outras funções também, eu costumo usar, eu não uso o PyCharm, eu uso, acabo usando um editor de código convencional, que é o Visual Studio, que aí você também consegue abrir um debug, que é como se fosse um terminal, dentro do Python, e aí você consegue executar os comandos aqui, pelo terminal também, você consegue fazer por aqui, e aí você faz também, ele abre um terminal, e essas são algumas opções, e aí o que o computador vai fazer? Ele vai, tanto pelo terminal, ele vai executar o código diretamente na máquina, ou, quando você tem um arquivo, e você pede para o terminal executar, você tem que digitar, ele vai fazer exatamente o que, como se você estivesse digitando no terminal, ele vai executar o código linha a linha, e vai fazendo os outputs que precisar, né, e então essa é uma das opções, eu vou acabar usando esse, o Jupyter Notebook, porque ele é muito mais fácil, a gente fazer, esse, eu colocar o código, e já ver o resultado, e eu recomendo para vocês também fazer, e o compilador, ele vai editar, o editor de códigos, é um lugar que você, como se fosse um bloco de notas, é o Vitor, já respondi na pergunta do Vitor, o editor de código, ele é um lugar que você vai, é, editar o seu código, e ele vai servir como, ele vai deixar salvo, né, você vai conseguir ver o progresso do seu código, ou seja, tipo, você vai conseguir ver, e aí quando você for, executar esse arquivo, o compilador vai pegar esse arquivo, e vai executar linha a linha, entendeu, ou seja, se você executar direto no compilador, e aí a gente consegue fazer, o código linha a linha, aqui eu estou digitando direto no compilador, por exemplo, se eu digitar aqui no, direto no terminal, aqui embaixo, que era aqui, que eu estava digitando, ele vai fazer direto, é o compilador, ele vai fazer direto, e aí você consegue, o editor de código é bom, porque você consegue montar seu raciocínio, porque às vezes o código, ele é mais robusto, né, não pode ser, não é linha a linha, né, às vezes tem funções, então você precisa, é, ter o, o editor de texto, é, quando você mexe muito com engenharia de software, você precisa ter esses editores, porque você precisa montar uma aplicação, né, você precisa montar o código, então você, é, tem que, é, é, desse editor de código, né, acho que ficou claro, é, mostra que o Jupyter dá para converter em outras linguagens, sim, o Jupyter também dá para você, tem algumas, algumas formas de você converter, ou a linguagem Python, é, para outras linguagens também, e, então o Jupyter, ele vai ser um arquivo muito mais fácil para a gente, a gente como não vai mexer muito com, é, engenharia de software, às vezes a gente quer, por exemplo, principalmente para, é, para o campo que a gente trabalha, né, de análise de dados, às vezes a gente só precisa fazer um raciocínio que, é, a gente precisa printar numa tela ou, é, então como o Jupyter eu indico para a gente, é, aprender bastante, assim, essa parte de editor de código é, é mais avançado ainda, né, então, é, só quando você for montar códigos mais robustos, que você precisa de um editor, de um arquivo mesmo do código, então, é, aqui no Jupyter é bom que você consegue deixar salvo os outputs, e montar uma linha de raciocínio, você também consegue colocar o modo Markdown, que você consegue colocar, é, curso Python, você consegue colocar títulos, né, para a parte do código que você vai estudar, escrever, e aí, escrever o código, então, é, a primeira coisa que eu queria passar para vocês, galera, é isso, tipo, é, existem inúmeras formas de você executar um código Python, seja pelo terminal, seja pelo prompt de comando, é, seja por, compiladores online, só para, tipo, no começo, tem o Jupyter Notebook, que é o que eu indico, depois eu, eu vou mandar um, mas é bem simples, é só entrar aí no site da Anaconda, é baixar, e eu não pedi para vocês baixarem, porque é um arquivo muito grande, ele tem quase um giga, talvez muitos, é, a máquina tem que ser um pouco melhor, né, para, para ter esse, às vezes ele fica meio, é, não tem espaço, né, então, é por isso que eu optei por não mandar antes do tutorial, e para quem tiver interesse, eu posso ajudar depois, e a gente, é, instala na máquina, né, então, aí, o, a primeira parte que eu quero passar, o primeiro assunto, é, a gente definir variáveis, uma coisa básica do Python, que você vai trabalhar, são variáveis, variáveis, nada mais são que, quando você define um nome para algo que você, é, eu vou passar aqui o Anaconda, vou ficar mandando aqui na, no, o foda de digitar Anaconda no Google, é que, vai aparecer a cobra lá, né, aqui eu vou mandar o site, e aí, vocês conseguem fazer download lá no, é, no site, deixa eu já mandar do, do Windows, deixa eu ver, Anaconda, vou mandar aqui para vocês, só um minuto, o link certo, aqui, é esse aqui, galera, Ah, o Cato já passou aí, acho que é o Caco, né, o, então, bom, aí, dá para fazer o download para esse site, aí você instala na, vai ser uma instalação normal mesmo, como qualquer programa que você baixa, e, se alguém tiver dificuldade, depois eu vou deixar meus contatos, e, vocês podem entrar em contato comigo, eu te ajudo a instalar, ou se tiver algum ponto que não está conseguindo executar, mas, basicamente, eu vou começar por variáveis, o que são variáveis? São, basicamente, tudo que a gente precisa definir, a gente vai precisar ter nome para, ela vai ter que guardar alguma coisa, né, o Python é uma linguagem orientada ao objeto, então, ela acaba guardando, você tem que definir essas variáveis para conseguir trabalhar, ficar de uma forma mais fácil trabalhar, né, porque aí você, definindo a variável uma vez, você consegue usar ela múltiplas vezes, só chamando ela pelo nome que você definiu, primeiro, eu queria passar algumas práticas para a gente definir o nome dessas variáveis, aqui eu coloquei um exemplo, do que seriam variáveis válidas, né, o nome da variável é válida, tipo, como você escreve a variável, normalmente, ela tem que começar com uma letra, que você tem que definir o nome dela, então, ela tem que ser minúscula, sempre minúscula a primeira letra, e aí, depois da primeira letra, é permitido você usar tanto letra maiúscula, como número, e aí vai de cada pessoa, né, às vezes tem, você está trabalhando em algo muito complexo, você precisa de vários nomes de variáveis, então, ele, você só tem que se atentar a esses pontos, né, você pode usar underscore também, e aí as variáveis, elas têm, eu vou explicar mais para frente, elas têm os tipos das variáveis, né, aqui, e também aqui, eu coloquei alguns exemplos de variáveis inválidas, ou seja, se você colocar esses nomes, ou, vai ser, não vai ser condizente com, com as, até, por exemplo, esse cilindrado aqui no final, ele vai rodar o código, só que não é uma boa prática, você colocar a primeira letra do, é, a variável com maiúscula, né, agora as outras variáveis aqui, por exemplo, essa com traço, essa com ponto de exclamação, e essa também com traço, elas vão ser variáveis que logo após se rodar no seu código, ela vai dar erro, porque ela não entende esses, esses caracteres especiais, eles são usados para outras coisas, outras operações no Python, que eu vou mostrar mais para frente, então, quando você define variáveis com esses caracteres, é, o Python, ele vai, não vai entender, entendeu, então, é muito mais fácil você definir desse jeito, assim, de letra minúscula, pode colocar número também, e, também, o underscore também, e, vai dar certo, e aqui vocês já estão vendo que, aí, uma coisa que ele também, ele pega bem, é, tipo, a variável, por exemplo, myvar, tudo maiúsculo, é diferente da variável myvar, minúsculo, ele tem essa sensibilidade também no código, por exemplo, isso é uma coisa que, vocês têm que ficar atentos, então, é mais, foi mais para passar, como a gente define essas variáveis, e qual o nome que ela, que a gente pode dar para elas, é, e, aí, no código, você pode simplesmente, é, vir, e definir uma variável aqui, a, igual a 3, outra variável, b, igual a 4, e, aí, ele já vai entender, quando aparecer esse, no Jupyter Notebook, por exemplo, ele está executando como se fosse num terminal esse código, entendeu, só que, aí, ele vai aparecer aqui, esse in, ele, quando aparecer um numerozinho, é que executou o código, então, ou seja, ele já gravou essas variáveis, e, uma boa prática também, em definição de variáveis, é esse espaço entre as variáveis, você colocar esse, ah, espaço igual, espaço, a definição da variável, que, aí, também, é uma boa prática, também, é, junto, assim, não fica, é mais uma questão de indentação de código, né, assim, não fica bom, tem que ser assim, sempre, quando você for definir uma variável, e, aí, você pode, é, definir também, e, aí, existem os tipos das variáveis, né, que é o que eu quero passar para você, no Python e na programação, por exemplo, existem quatro tipos de variáveis, né, que são as strings, que são, basicamente, a variável carro aqui, que eu coloquei, é uma string, porque ela é um texto, você está passando um texto para, como variável, então, ela é do tipo string, é, sempre que você testar, é, uma variável, é, você vai receber, ah, eu quero saber o tipo de uma variável, por exemplo, é, ele vai retornar isso aqui, se for um texto, e uma string, ele vai retornar a str, que é a nomenclatura para string, agora, tem tipos de variáveis booleanas, né, que é, ou a variável é true, ou false, que é, por exemplo, essa variável que eu defini aqui, ela é true, porque a pessoa tem um carro, agora, é, é, ela poderia ser false também, entendeu, ela é, esse tipo booleano é só true ou false, né, o tipo de dado, só tem esses dois tipos, o tipo inteiro, que é o int, é o número inteiro, é como se fosse o peso aqui, 35, ele não tem vírgula, não tem ponto, já o, o float, é um número sempre real, e aí você tem, já pode, já permite colocar esse ponto aqui, que é quando tem vírgula, são números não inteiros, né, e, então, essa é uma, para explicar um pouco o tipo, né, e aí, se a gente vier aqui no, se a gente vier aqui também no, definir essas variáveis, por exemplo, uma variável C, com o nome, katu, por exemplo, ele vai executar, aí, se eu, tem uma função no Python, que ela já é nativa do Python, que é o type, eu vou passar uma variável para ele, e ele vai retornar, qual que é o tipo dessa variável, aí, tá vendo, a variável A, é uma variável int, porque ela é um número inteiro, e, o bom do Python é que, diferente de muitas linguagens de programação, você não tem que ficar toda, para toda a variável, é, exatamente, é, para toda a variável, é, o, o, você não tem que, definir como, por exemplo, VBA, você tem que, quando você cria uma variável, você tem que definir o tipo dela, já no começo, é, você, é, isso, acaba, é, tirando um pouco da sua produtividade, é meio ruim, tem que ser o código certinho, você não definiu, o jeito da variável certo, pode dar erro lá na frente, então, o bom do Python, é que ele já identifica, é, por exemplo, se eu fizer um type C aqui, ele vai identificar que é uma string, por exemplo, eu não preciso passar, é, que aquela variável é uma string, eu basicamente, eu definindo do jeito certo, é, ele vai identificar qual variável que, qual o tipo da variável que, que ela se encaixa, né, então, isso é uma coisa boa, que ajuda muito também do Python, porque você não tem que passar, é, definir o tipo, é, do dado que você está definindo a variável, né, que você está criando essa variável, e aí, esses são os quatro tipos básicos, né, e, aí você consegue também, tem o, também a variável B, que pode ser um true, aí você faz um type B, e ele vai retornar ao tipo booleano, e aí, eu passei já para vocês, que ele só pode ser true ou falso, né, e, bom, e aí também, uma boa prática, por exemplo, string, você tem que definir sempre com aspas duplas também, não é uma obrigatoriedade, mas, se eu colocar aspas simples, também ele vai entender que é uma, que é uma string também, mas, é legal a gente sempre colocar aspas duplas, até por boas práticas, em si do, para mostrar que aquilo é uma string mesmo, né, e, bom, aí a próxima coisa que eu queria falar com vocês, é, bom, a gente tem esse formato, você define variáveis, e aí você consegue já ter um código mais dinâmico, né, porque uma vez que você define essa variável, você consegue usar ela, é, para diversas coisas, né, mas, muitas vezes, a gente tem, é, a gente tem que trabalhar com, com, por exemplo, é, com diversos tipos de, de variáveis, que são muitas, assim, para um determinado tipo de coisa, e, é muito chato ficar definindo variável para todo o elemento que você precisar trabalhar, então, aí vem uma estrutura de dados, que é o, são as listas, né, que, que chamam os arrays, é, na linguagem de programação, que as listas são, nada menos que conjunto de, de, de variáveis, então, é, você consegue passar para uma lista um conjunto de variáveis, por exemplo, e aí, é porque, por exemplo, é, minha lista 1 é a variável A, B, é, é, é o elemento A, a letra A, a letra B e a letra C, e a minha lista 2, é a letra C, D, e aí, você consegue, isso vem mais para te ajudar, e você tem algumas operações com essas listas que facilitam muito, aqui eu coloquei um exemplo, que às vezes você tem que, ah, o carro 1, o carro 2, o carro 3, e aí você vai ter que fazer para todas as variáveis, depois as operações, é, aí por que que você já não define uma lista que vem todos esses carros, né, e aí fica muito mais fácil de trabalhar, fazer operações, né, com essas listas, então, é, a gente sempre define a lista entre conchetes, né, uma lista é sempre algo entre conchetes no Python, né, e, cada elemento é chamado de item na lista, então, aqui, por exemplo, se a gente for definir uma lista, é, por exemplo, lista ABC, é, pode ser uma lista também de variáveis, é uma lista da variável A, da variável B e da variável D, e aí você consegue definir essa, essa lista, e aí quando eu plotar essa lista, ou, ela vai aparecer qual que são as minhas variáveis, entendeu, que ela vai saber, tipo, eu defini as variáveis aqui, passei por uma lista, agora eu tenho uma lista que tem todas as minhas variáveis, ou seja, é muito mais fácil fazer operações com essa lista, por exemplo, que aí você já vai ter todas as variáveis, uma variável só, e aí você consegue, é, abstrair muito mais a forma lógica de pensar nas coisas, fica muito mais fácil, então, é, é, esse é um bom exemplo de, para trabalhar com listas, né, e aí você consegue, é, fazer, é, para uma variável, a lista, pode ser também uma lista de números, lista nu, que você passa a segurar os números, e, um, dois, três, pode ser literal também assim, sem precisar definir uma variável antes, porque aí ela vai criar uma lista, e fazer essa, opa, lista, aí também, esse foi um caso que, o, é, que o Python, ele reclamou, porque, ele não achou a variável list nu, que é a minha variável que eu tinha definido, a lista nu, e aí agora ele achou, que vai ser uma lista, então, beleza, aí essa parte listas vai ser bem importante também, porque, é, uma das conceitos clássicos de programação, acho que toda linguagem de programação, ela acaba tendo estrutura de dados, é, array, né, então, fica muito mais fácil trabalhar também com, é, com cada elemento dessa lista, né, fazer, aí mais pra frente eu vou explicar operações, então, a gente vai ver que dá pra fazer operações com essas listas, e fica muito mais fácil, né, e, um outro formato de dados também, que, às vezes a lista, ela fica muito solta, assim, né, tipo, a gente define as variáveis, e não sabe qual variável ela, tipo, por exemplo, às vezes é uma, uma lista de alturas de uma família, aí a gente define uma lista, é, com todas, sei lá, por exemplo, as quatro alturas das quatro pessoas da família, aí a gente não vai conseguir saber de quem é, cada altura, e, tipo, fica meio solto, sabe, esses elementos, às vezes, então, aí surge um tipo de estrutura, que chama dicionário no Python, que ela é basicamente um conjunto de chave e valor, que você consegue ter exatamente, trabalhar com, trabalhar com esse tipo de dado, mas, que você quer acessar um determinado, uma determinada chave daquele, daquele dicionário, para saber um valor, entendeu? Então, fica muito mais fácil, por isso que ele chama dicionário, né, porque aí você consegue, a partir de um, de uma chave, você consegue acessar um valor, né, ele, ele traduz aquela, do que significa aquele valor que você está procurando, né, então, é, aqui também é uma, você pode, é mutável, né, tipo, você pode mudar, o, a lista também é mutável, também, você pode fazer alterações, o problema é que o dicionário, ele é indexado, então, ele vai ter índices, aqui, por exemplo, eu defini meu índice A como 2, e o B como 3, aí, por exemplo, aqui eu quero passar a informação de um carro, por exemplo, aqui, galera, eu esqueci, acabei esquecendo do igual aqui, mas, carinfo igual ao conchetes, aí, abre o conchetes, aí, aqui, você tem que ser, é, conchetes, né, para, para o dicionário, né, e aí, ele vai ser um arquivo que vai ter uma chave, que, por exemplo, a marca Chevrolet, modelo Meriva, e o ano, é 2005, que, aí, você, ah, para, eu quero, do carinfo, eu quero só o ano, aí, você vai lá, e vai utilizar o, e aí, aqui, eu vou dar um exemplo de como é bom trabalhar também com, deixa eu só copiar aqui, para ficar mais rápido, que eu escrevi aqui, aqui, por exemplo, na imagem, ela sem o igual, aí, eu sempre tenho que definir uma variável, e aí, ele já vai entender que é um dicionário isso aqui, aí, se eu der um type, carinfo, ele vai retornar um dict, e aí, porque ele é um dicionário, por exemplo, se eu der um type na lista num, por exemplo, ela vai retornar o tipo lista, que ele já identifica, aí, ele vai ser uma lista também, list, e o type do, do carinfo, é o dict, que é o dicionário, que é uma abreviação, né, e aí, é, o problema de linguagem, de programação, é que, basicamente, tudo é em inglês, né, então, as abreviações, então, tem que manjar um pouquinho, não, só o básico, já, já te ajuda bastante, aí, por exemplo, eu estou com a variável carinfo, eu quero acessar, por exemplo, é, uma posição, é, dentro dessa, dessa carinfo, aí, eu posso também, tipo, ah, eu quero só a marca do, do veículo, ele já vai me retornar, entendeu, ah, eu quero o ano, desse carro, ele vai me retornar também o ano, porque ele está indo, é, é, quando eu coloco isso aqui, ele está fazendo uma, é, dentro desse dict, né, eu coloco entre chaves aqui, né, é, o, qual que é o ano, ele busca sempre esse índice aqui, né, ele sempre vai nesse índice, então, ele vai lá, pega o ano, e vai retornar o valor, vai sempre retornar, qual o valor referente àquele índice, então, essa é uma, as variáveis, é, dicionário, são muito boas de trabalhar, e se, quando você fica mais avançado, você vai ver que são, elas são bem, ajudam bastante, assim, para algumas coisas, então, é, tem muitos bancos de dados, hoje em dia, que são baseados em, chave e valor, então, é, eles são exatamente assim, né, tipo, por, por ser mais leve, né, e aí, são, às vezes, não estruturados também, e aí, eles acabam adotando, essa, esse tipo de dado também, aí, de dicionário é isso, é, aí, a gente pode, é, é, rapidinho, o Caco, tá aqui, ele falou que iria falar cinco minutinhos, para dar uma complementada, falar um pouquinho, daqui a pouco ele vai fazer um curso, demorou, salve, estão me escutando aí, gente? Estão me vendo aí, e aí, Ian, beleza, cara? Como você tá? Quem não sabe aí, o Ian é nosso veteranão aí, né, só, só vim dar um adendo aqui, que eu vou dar um curso de R daqui a pouco, né, queria agradecer você aí, pela, pela disponibilidade aí, por ter, ter comprado o projeto, assim que eu falei, para vocês que estão assistindo a palestra, gente, aproveita muito o Ian, tá? O Ian, ele é muito bom mesmo, no, no que ele faz, ele é data scientist, ele deve ter se apresentado, entrei um pouquinho atrasado, né, é, Ian é uma pessoa totalmente competente, para falar de Python, de machine learning, de qualquer tipo de tema relacionado, análise de dados, tanto que foi por isso que eu, que eu trouxe ele, Ian é um amigo aí de, de entrada aí de faculdade, né, qual qual é o nosso ano, Ian? Pode falar para eles, ou ainda não? Já passei, já 2016, mano. 2016, aí, o Ian, ele já está aí há muito tempo aí, ele já tem uma carreira aí, se Deus quiser, né, se o EAD quiser, aí a gente se forma. Então, é só para vocês aproveitarem aí, meninão, que eu não vou conseguir ficar até o final, tá? E aí, quem estava escrevendo no chat, sou eu, tá? Eu também, eu tenho um pequeno conhecimento de Python, né, não tanto, né, que nem o Ian, mas aproveitem ele aí, gente, né? Aí, o que eu estava falando ali no chat, só para eu dar um comentário aqui, rapidinho, é que toda, é que, para vocês que são bichos, isso correlaciona muito com a matéria do Brown, que é a álgebra linear, né? Então, quando vocês forem aprender as operações matriciais, de soma, de multiplicação, esse conceito, ele se exporta muito na programação, as regras de quando eu posso fazer uma, quando eu posso fazer a outra, né? Que, às vezes, eu tenho que ter colunas e linhas iguais, né? Então, como eu sei que vocês estão fazendo a matéria álgebra linear, para vocês ficarem espertos nisso daí, porque quando vocês forem exportar para o Python, até para quem quiser se aprofundar numa profissão de Python, essa parte vai ser bem importante mesmo, né? Todos os livros introdutórios de Python que eu tenho, que o Ian deve já ter utilizado muito, eles abordam muito essa parte de relações matriciais, tá? Eu até deixei um link aqui de uma aula da USP, tá? E que é bem interessante, tá? Que eles explicam essas regras. São aquelas regrinhas que vocês acham que são decorebas, mas no final das contas ajuda, né? Aí você vai estar lá na base de dados, fazendo alguma coisa e deu um pau numa operação de matriz, você não sabe por quê. Às vezes é por regra matricial, tá? Mas é isso, gente. Não quero mais atrapalhar o Ian aí não, tá? Só a minha participação aí. E bom curso aí para vocês, tá? Vou ficar aqui até 5h30 assistindo, enchendo o saco de vocês. Mas agora é com o Ianzão. Boa sorte aí, Ianzão. Boa, valeu, Caco. Valeu, mano. Boa participação aí. É, galera, isso é importante que ele falou, essa parte de álgebra, que muitas vezes a gente, às vezes, acaba errando. Quando a gente está muito avançado, assim, a gente começa a ter, entrar muito na parte de matemática, assim, por exemplo, muito quando você mexe com machine learning, que é um pouco do meu trabalho, às vezes você vai rodar alguma coisa e dá um erro muito estranho. Muitas vezes é por conta dessas questões que o Caco falou, né, de operações com matrizes. Você está passando uma matriz que tem um tamanho X e a que ela está fazendo a conta tem um tamanho Y, e aí você não vai conseguir fazer essa conta. E, então, é bem importante a gente ter isso em mente, né, essas formas de dados. A lista, por exemplo, eu acho que talvez seria a que vocês vão utilizar mais, né, porque da lista derivam, por exemplo, o dicionário e aí os outros tipos de lista, né, mas a lista é o mais básico, né, o array é o mais básico, né, de todas. Então, aí, quando a gente for fazer operações, por exemplo, eu vou mostrar, o próximo slide é de... é, o mais avançado seria legal, mas quando a gente começar a fazer as operações com essas variáveis que eu estou me explicando como definir, o que são cada tipo de variável, a estrutura de dados da variável, a gente vai entender um pouco disso, né, que eu não posso simplesmente passar qualquer coisa, tem que entender minimamente um pouco de matemática, de lógica, para conseguir fazer essas operações. E, bom, aí a gente entra na parte de operadores, porque aí a gente tem o universo de variáveis que a gente criou, de coisas, e a gente quer fazer operações com isso, né, a gente está aqui para resolver... Deixa eu só ver a pergunta do Eric. O pai reconhece variáveis criadas posteriormente no código? Não, o código do Python, ele sempre é executado de cima para baixo, ou seja, tudo que você definir primeiro, vai, ele vai definindo, ele primeiro define tudo, ele lê de cima para baixo, todo o código é lido de cima para baixo, né, ou seja, tudo que você define primeiro, agora, se você definir depois e chamar essa variável antes, ele não vai entender, ele não vai... Em algumas linguagens você consegue abstrair isso, é muito mais fácil, mas se você não... O Python, ele é orientado a objeto, então você tem que definir para depois poder usar, e isso é importante também, essa pergunta do Eric, que às vezes a gente acaba usando uma variável antes de definir, isso não vai... Ele não vai entender. Exatamente isso que o Caco falou é verdade também, às vezes isso atrapalha. E aí a gente começa a pensar, pô, a gente tem um universo de variáveis, de listas, a gente quer fazer operações com essas variáveis. E aí a gente pensa, a gente consegue definir essas operações em três tipos, né, operações aritméticas, que são operações de soma, subtração, divisão, que aí o Python, ele vai usar alguns caracteres para isso, né, que são aqueles caracteres especiais que eu falei no começo. E os operadores lógicos, que é o end, o or e o not, que são três no Python, né, que você... Que é e ou ou, e aí são aqueles de true ou false, né, que é um pouco mais lógico isso, pensar nisso, que aqui começa a lógica mesmo. E os operadores relacionais, que é aquele maior, maior ou igual, diferente, e também entra aqui, né. E aí a gente... Vamos começar a brincar um pouco com eles aqui também. Aqui eu posso pegar, por exemplo... Ah, tem uma questão da lista também, galera, que eu não falei para vocês. Da mesma forma que eu acessei um elemento no dicionário aqui, usando a chave, eu posso acessar um elemento na lista usando a posição dele, que o Python, ele tem... Por exemplo, eu quero acessar um elemento na posição 0, que é a posição... A programação é sempre 0, 1, 2, 3. Aí você consegue acessar, por exemplo, ah, eu quero elemento na posição 0, que é o 1. Aí eu quero elemento na posição 3, que é o 4. Ele consegue acessar. Da mesma forma que eu consigo acessar um elemento no dicionário, eu consigo acessar na lista usando a posição dele. Então, como a lista não tem nenhum indexador, o indexador vai ser a posição do elemento, entendeu? Então, você consegue acessar dessa forma. Então, a gente vai começar a fazer algumas operações aqui também com essas variáveis. Deixa eu só colocar aqui isso aqui, para ele dar uma colinha aqui. Por exemplo, lá em cima eu defini a... Está todo mundo vendo aqui, galera? Eu preciso aumentar a tela, diminuir, está ok, né? O tamanho. Está ok. Está ok? Beleza. Daí aqui eu tenho... Opa, desculpa. Eu tenho... Eu vou definir as variáveis aqui. E aí a gente definiu a, b, c. Aí eu vou definir também a variável... E a variável 1d. Beleza. Definir essas variáveis. E aqui eu posso já começar a fazer, por exemplo, operações de adição com essas variáveis. Aqui, galera, é só uma coisa. Esse asterisco, esse hashtag, né? Você... Todo código, ele tem uma forma de você comentar o código, por exemplo. É uma parte que ele não vai ler. Tudo que tiver isso na frente, por exemplo, o hashtag na frente, ele não vai ler o código que está aqui. Por exemplo, operações, ele nem vai saber que existe isso. Isso é mais só para uma documentação do código, né? E aí você pode colocar qualquer coisa e se eu definir aqui a variável a, ele nem vai ligar para essas operações. É só para a gente se achar no código. Aqui eu posso definir adição, por exemplo. Aí eu quero fazer a adição de a mais b. que são as duas variáveis que eu defini aqui em cima. Aí eu posso usar a adição, posso usar a subtração. Subtração. E aí vai ser a menos b. É igual a matemática mesmo, galera. Aí aqui você viu que ele deu menos um. Subtração. Aí eu posso também usar a multiplicação. que é basicamente o asterístico, que nem na calculadora, né? No teclado. Asterístico. Aí tem uma propriedade também da divisão, que aí o Python, ele tem duas formas também. Tem a divisão assim e tem a divisão também sem resto, né? Que eles falam. que aí ele não considera o quebrado do número, né? Ela é uma divisão inteira, né? E aí ele também tem essa possibilidade, né? De fazer... E também tem uma propriedade também, que é a propriedade da exponenciação, que é um elevado ao outro, que é basicamente dois asterísticos. e aí você vai conseguir fazer a operação de exponenciação, né? Aí são as operações aritméticas que a gente tem no Python, né? Básicas assim que a gente consegue fazer com as variáveis. Aqui a divisão sem resto. E aqui a exponenciação. Beleza. Aí o Python, eu tô fazendo operações com variáveis numéricas, né? Mas eu também posso fazer operações com, por exemplo, variáveis uma string, por exemplo. As strings, elas têm propriedades legais. No Python também a minha variável C, que é a minha string lá, que a gente consegue fazer. algumas operações também. Por exemplo, na variável C eu consigo acessar as posições de cada letra. Por exemplo, eu quero acessar a primeira letra dela. Aí eu consigo também. Mas eu também quero acessar as... Eu quero fazer uma palavra com a primeira e a última letra, né? Que é a letra 3. Opa! Que deu ruim aí. A letra 2. Vai, CT. Aí eu consigo também fazer essas operações com string, né? Porque quando eu faço mais, ele entende que eu quero juntar as duas strings. Então, isso é legal do Python, que para string ele é bem flexível também você trabalhar com string, né? Bem legal. Por isso que existem inúmeras bibliotecas de strings, né? De tratamento de strings, de linguagem natural, que é um campo de inteligência artificial. Porque justamente são baseados em Python por conta da facilidade do Python de você trabalhar com strings, né? E aí você... Essa é uma operação que você consegue fazer com strings também. Aí, já entrando em operadores lógicos, são operadores que eles são mais comuns você fazer operações com variáveis booleanas, né? Um exemplo que eu vou dar é com a variável... Eu vou criar uma outra variável aqui, que é a variável e, que vai ser uma variável falsa. E aí eu consigo também fazer operações... A gente consegue fazer operações literais também, true ou false. Esse tipo de operação é verdadeira ou falso. Aí existe uma forma lógica de pensar nisso que não é tão lógica assim, né? Tipo, existe uma regra, né? Quando você está tratando, por exemplo, existem sites que têm estágios nessa área de ciência de cidades necessitam para me formar. Cara, tem sim, tem alguns estágios de trabalho, né? Tem alguns sim, é só... Acho que nos sites de vagas tem... Tem bastante vagas de... Hoje, o campo de data science, esse campo de análise de dados está bem alto, assim, é o que tem mais vagas, principalmente em startups, tá? Empresas de tecnologia, que é onde eu trabalho hoje, eles contratam muito, assim. Então, por exemplo, você fazer operações usando esses operadores lógicos, né? true ou false, ele vai retornar true, porque tem uma regra que eu posso até passar para vocês, é... Operadores Python, tipo... E... que você consegue... A gente tem uma imagem fácil aqui. Aqui, por exemplo. É... Ele explica um pouco sobre isso, né? Tipo, eu tenho uma tabelinha que eu posso passar para vocês também, que é muito difícil a gente fazer essas operações entre dois boleanos, mas... A gente consegue... É... Tem uma regra aqui, por exemplo, true ou false e vai retornar true, sempre. É... True and false, por exemplo. Vai retornar false. Aí, tem uma tabelinha lá que você tem uma forma lógica de explicar isso e... É... Essa é uma possibilidade de fazer isso. Aí, eu tenho um exercício para vocês agora. Eu quero... Pode me responder no chat. É... Eu vou passar aqui no editor e aí vocês... É... Podem fazer. Está bem desses dois... Essas duas afirmações que eu disse aqui, né? É... E tem o not, né? Ele sempre vai ser ao contrário do que é a variável que você está falando. Not false vai ser true. Isso é bem lógico de explicar, né? Agora, eu quero que vocês respondam essa expressão aqui de baixo. É... Essa true ou false and not true. O que vai retornar isso aqui? O que vocês acham que vai retornar? Oi, Ian. Só deixa eu dar mais um pitaco aí. Posso dar, se me permite? É... Que levantaram aqui sobre a carreira de ciências de dados, tá? O Ian, ele começou como estagiário de ciências de dados. Enquanto isso, vocês vão respondendo o Ian aí no chat, tá? É... E aí, ele foi progredindo e hoje ele é data science, né? Um profissional muito bom, inclusive, com certificações. E é isso. O que eu percebo na tendência de mercado atualmente é a demanda por data science. Então, se você tem data science no seu currículo ou se você mexe com Python, com R, ou você tem algumas... Alguma semelhança com essa área, você vai ter muita vaga mesmo. É... Chega a um nível que eu recebo de três a quatro vagas de analista de data science por semana, entendeu? Então, é uma área que ela não é nova, mas ela... Falta profissionais qualificados, tá? Nessa área, né? Até pra... Até depois eu posso mostrar os meus livros aqui, ó. O que você acha? De... Pra recomender, né? Eu vi lá tudo no LinkedIn lá. Você fez a compra, hein? Você fez a compra. Eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa o pessoal... Não, depois a gente pode indicar aí. Depois eu posso explicar, galera. Eu vou... O Caco já deixou meu LinkedIn. Eu vou deixar meus contatos também de um e-mail. Quem quiser, tiver interesse nessa área, eu vou explicar mais no final o que faz um data science, vou mostrar exemplo. E aí a gente pode debater sobre isso. Eu vi que vocês... Foi legal essa parte que você falou, porque a gente consegue conversar no final sobre isso. aí os livros você pode mandar pra... Tá dando pra ver aqui, ó? Tá dando pra ver? Esses daqui são muito bons aí, ó. É, tudo no O'Reilly, né? Como eu não vou ficar até o final, porque eu vou dar um curso lá em Diadema, ó, já segue aqui minhas recomendações de livros aqui pra vocês, tá? Aqui tem o Python com análise de dados e aqui tem o data science do zero. Eu recomendo esses primeiro aí pra vocês. Então, pra quem quer ir pra área, esses daqui são basicamente a Bíblia, tá? Que você começa a... a estudar sobre essa área, tá? E aí, de plataforma de estudos, só pra eu fazer o meu merchan aqui, né? Tem o Tabula, né? Que o... O Caco, ele é professor do Tabula, tá? Eu sou professor dessa plataforma. Aí, em breve, daqui a pouco, eu vou fazer alguns cursos de Python focado pra data science. Mas podem encher o saco aí da Giovana aí pra chamar o Ian pra dar mais cursos aí, tá? Que o Ian é... O Ian é muito gente boa, didática. Vocês vão conseguir aproveitar muito. É isso, Ian. Valeu, Caco. Bom, tem os livros aí, galera. Esses livros da O'Reilly são muito bons. São livros... Sempre o livro da O'Reilly ele vai ter um animalzinho na frente. É bem legal o layout deles. E eles têm, tipo, de diversas linguagens de programação, diversos campos de tecnologia. Então, são livros bem legais pra você ter na sua mesa, assim, pra você consultar sempre. O que eu digo bastante é que pra você aprender mesmo é só na prática, assim, você atuando em projetos. Aí o Caco vai passar o nome dos livros. E tem uma plataforma também legal que tem... Acho que muitos de vocês já conhecem que é o Kaggle. Que você também lá tem diversos... diversas empresas. Tem um... Tem diversos desafios lá, né? Que você tem um problema, tem um dado e você tem que resolver esse problema, tem que criar um modelo. Então, pra quem tiver interesse, o Kaggle é uma delas, né? E aí, eu vou mandar aqui no chat o nome. E aí, lá no Kaggle também você tem diversos tipos de... desafios, dados e tem discussões muito boas lá também. Eu aprendi muita coisa foi no Kaggle, assim, pra resolver alguns problemas, determinados problemas que eu tinha no trabalho. Eu lendo discussões no Kaggle, assim, porque são pessoas, às vezes, muito inteligentes do mundo todo e lá você consegue ter... absorver bastante coisa, assim, diversas soluções pra um problema. Só dando a resposta do problema aqui, que eu vi que a galera ia dar falso, né? True ou falso, que ele vai executar, ele vai retornar aqui, no caso, true. Só que como ele está falando aqui que não pode ser... Aqui ele vai retornar falso, né? Porque aí, true ou falso, vai ficar true ou falso. Aí, isso retorna falso, né? Que eu já coloquei aqui. Parabéns aí, o pessoal que acertou. Deixa eu só ver o que falta aqui pra de operadores. Ah, tem o... Já expliquei que são operadores lógicos. Isso a gente vai... Esses operadores lógicos a gente vai usar, vai ver mais pra frente, que eles vão ser importantes pra gente usar em estruturas condicionais, que é aquele if, else. Eles vão ser... If uma condição, a gente vai acabar usando esses operadores lógicos, assim. Às vezes a gente tem colocado mais de uma condição pra declarar o if, tipo, o if isso e isso, aí a gente executa uma coisa. Então, a gente... Eles vão ser importantes, eles ali. E aí tem os operadores relacionais, que são aqueles operadores que eles sempre vão retornar. Por exemplo, você quer, tipo, saber se uma variável é maior que a outra. se a é maior que b, você faz uma pergunta pro... Você tá fazendo uma pergunta pro código, pro Python, ah, se tá a maior que b, aí ele vai retornar. Não, não é maior que b, porque ele é um falso, né? É a menor que b, e aí vai ser o true, né? Porque se ele não é maior, ele vai ser menor, né? A diferente que b, aí tem a parte da diferente. Esse símbolo significa diferente, né? Se ele é diferente. Então, porque eles são números diferentes. Então, esses operadores também relacionais ajudam muito naquelas condições de fielce, que eles sempre vão retornar um dado booleano, né? Tipo, falso ou true. Que aí você tá relacionando uma coisa com a outra. Então, você tá fazendo uma pergunta pra máquina, entendeu? E isso ajuda bastante. Então, esse é um exemplo de usar esses operadores relacionais. Bom, beleza. Operadores. E aí, agora, galera, a gente pode fazer um exercício. Tenho uma fórmula do MC que todo mundo deve conhecer, que é um exercício legal da gente aprender a definir variáveis. Quem tiver com coisa aberta, já estiver acompanhando já no código, pode já tentar fazer. Eu vou fazer aqui com vocês. Basicamente, a gente vai já usar todos esses conceitos que a gente aprendeu hoje, né? Então, aqui a gente já pode criar uma... uma coisa pra... pra gente falar que a gente vai falar sobre MC. Então, basicamente, a gente viu aqui que pro MC a gente precisa de duas variáveis, o peso e a altura. Então, a gente pode... o peso em quilos e a altura em metros. E aí, a gente vai criar uma forma de fazer essa operação, né? Com o MC. De retornar o IMC. Então, basicamente, a gente vai pegar e vai definir uma variável peso. aqui, por exemplo, eu posso dizer um peso de 65 e uma altura. Aqui é o nome da variável que a gente já aprendeu. A altura tem que ser em metros, então, a gente tem que definir ela não em centímetros, né? A gente pode definir 1.7, né? Que é 1 metro e 70 centímetros. E aí, a gente quer mostrar uma variável de 1 metro e 70, né? E aí, a gente define essas duas variáveis. Aí, a gente pode fazer o cálculo do IMC, né? Que é, basicamente, o peso que a gente vai usar, 65, dividido pela nossa altura. E aí, a gente pode usar o peso dividido pela altura. E aí, a gente pode usar aí, essa altura aqui tem que ser ao quadrado, né? Então, a gente pode colocar... Sempre que vocês quiserem colocar parênteses para ajudar melhor no raciocínio, isso é importante, galera. Porque a gente... O Python, ele sempre vai executar tudo o que está dentro do parênteses de uma forma conjunta. Então, a gente pode dizer que esse é o índice de massa corporal. Ó, aqui ele já deu um errinho, tá vendo? Ele não deixa eu usar aqui o... Qual que é o da exponenciação? É exatamente esse aqui. Que é o... Eu estou usando como se fosse o elevado, mas aqui o exponenciação é esse ao quadrado. Então, esse é o IMC da pessoa. Se eu quisesse uma conta sem esses números quebrados, eu poderia fazer uma divisão sem resto, né? Ele ia retornar só o 22 sem... Sem resto, né? Então, a gente já fez... Esse é um exercício legal de fazer, de vocês fazerem depois, quando estiver instalado. A gente pode... Que você define duas variáveis e você calcula, faz uma fórmula linha que nada mais é que a fórmula do IMC e faz essa... Essa continha. Aí tem duas formas. Aí eu já coloquei aqui o exemplo da divisão e a divisão sem resto, que aí vai... São operadores aritméticos. Aí a gente continuando. Tipo, esse é um exercício para vocês fazerem também. E aí a gente pode já entrar num... Num tópico que se chama de estruturas condicionais, que muitos já devem ter feito, já ouviram falar disso. Às vezes, a gente está programando e a gente precisa ser dinâmico. A gente não é sempre que a gente vai querer o mesmo resultado para a mesma coisa. Então, quando a gente se depara com esses cenários que a gente precisa ter determinada condição para atender alguma coisa, a gente usa esses... Esses estamentos, né? Que é if ou else. basicamente, por cima, existe só if e else e aí tem derivações que a gente consegue... Vai aprender aqui no Python. Python é uma linguagem muito fácil de ler justamente porque o if é tipo if idade, por exemplo. Aqui eu dei um exemplo da idade, por exemplo. Você tem uma variável idade e aí você cria um estamento que... Ah, para determinada condição, se ele atender isso aqui, ele vai cair em uma condição. Então, ele vai printar alguma coisa. Ou seja, aqui no caso, ele ia printar que o cara... Ele não é... A idade é igual a 18. Ou seja, aqui não é menor. É só menor. Então, ele não vai pegar o 18 nessa condição. Ele vai cair nessa condição de adulto. Então, ele vai printar quando a gente passar esse programa. Ele vai printar isso aqui porque ele está pegando a variável idade e está passando no estamento. Então, ou seja, o if é sempre o primeiro que a gente... Nossa primeira condição. If isso, a gente retorna alguma coisa. E aí, a gente tem umas derivações que é o else. Você tem a opção de colocar ou não. Às vezes, você precisa printar alguma coisa diferente porque se ele não atender a condição do if, ele não vai retornar nada. E às vezes, você precisa retornar alguma coisa. Então, aí que entra o else. O else é tudo aquilo que não vai atender o if. Então, quando você colocar else, tanto que você não precisa colocar nenhuma condição quando você colocar o else. Porque ele vai ser sempre o caso que não cair nas condições seguintes. Então, e aí entra um outro, uma outra expressão que é o else if, que é o elif que eles abreviam. Que é tipo como se fosse um novo if que você é permitido colocar mais condições quando você tem mais de uma condição, para entrar, porque no caso da idade são várias condições. E aí a gente consegue colocar isso. E, bom, era mais para explicar como é que funciona. Tem um exemplo da idade aqui e a gente também consegue fazer um exercício de classificar, por exemplo, pegar aquele resultado do nosso MC e a gente classificar a nossa situação segundo a tabela da OMS. E aí a gente pode fazer esse exercício também para a gente entender como é que funciona. Eu vou fazer aqui com vocês, se vocês quiserem fazer. Vou deixar a tabelinha aqui do lado só para a gente não perder e conseguir fazer. então beleza, aqui eu posso definir minha variável MC que vai ser aquele meu peso, a minha fórmula, né? Então eu defini o meu peso, a minha altura e aí eu tenho uma variável 9MC que eu vou fazer aquela, entrar naquela condição com ela. Então beleza, vamos lá. If a nossa variável que é o MC que a gente já calculou, a gente vai fazer tipo if estiver abaixo de 17, ou seja, se o MC for menor que 17 aí tem uma coisa do Python que toda vez que você coloca uma condição você tem que colocar dois pontos. Isso quer dizer que você vai declarar alguma coisa depois disso. Você já acabou sua condição e vai declarar alguma coisa. Então sempre depois disso você tem que dar um enter e ele já vai entrar na identicação, ou seja, você está dentro da sua, isso quer dizer que esses dois pontos quer dizer que você está dentro da sua condição. Se eu executar isso aqui sem o dois pontos ele vai me dar um erro, ele vai falar que não está, não tem nada. Então os dois pontos ele é sempre importante porque aí você consegue fazer o, entrar dentro da condição. Na hora que você der o enter ele já vai entrar na identicação e aí você coloca o resultado que você quer que retorne se for menor que, por exemplo, 17. aí print abaixo do peso, muito abaixo do peso. Beleza. Aí eu vou fazer outra condição, eu vou sair da minha outra condição, essa condição já está, beleza, eu vou criar um elif que vai ser para as outras condições, né? Aí eu vou colocar a if o IMC for maior ou igual a 17. Eu vou fazer bem explicadinho para vocês. Aqui a gente já vai entrar com aqueles operadores lógicos, daria para a gente fazer igual à idade, mas eu quero forçar vocês a usarem esses operadores para a gente ver que é importante, né? não era necessário, mas e o IMC foi maior ou menor que 18,50, que é o segundo ali, aí o dois pontos, que aqui é a minha condição, eu vou printar o segundo da situação ali, abaixo do peso. aí eu vou fazer mais uma que vai ser vocês perceberam que eu sempre gosto de colocar o parênteses aqui porque ele fica mais fácil o raciocínio, tipo, você separar as condições para, tipo, você não confundir. Então, aí se for maior que 18,50 e menor que 25, 25, né? Aqui eu posso usar inteiro o float, quando é questão de número, você pode usar qualquer, ele identifica, você pode trabalhar com float inteiro juntos, né? Ele vai saber lidar também. aqui também eu vou colocar peso normal. Aí também, aí eu vou copiar aqui só para ficar mais fácil, acima do peso, e 29,30, né? Pésimo peso. Aqui eu vou colocar entre... aqui eu já vou pôr um else, galera, para ficar mais rápido, né? Aqui eu já vou entrar com else, porque tudo o resto eu vou considerar como... porque entra obesidade, obesidade 2, né? E aqui eu vou considerar como obesidade, só para ser questão de ser mais rápido mesmo, para a gente ser um exemplo mesmo, né? obesidade. Então, a gente fez o nosso programinha, aí você viu que o else eu coloquei já direto, porque se ele não atender nenhum desses... dessas... dessas condições, ele vai cair no else e vai retornar o que seria, né? Então, aqui a gente vai passar... se a gente executar isso, como a gente já definiu a variável imc, ele vai entender qual que é a variável o imc, ele vai fazer o... aí ele vai retornar aqui a nossa condição, né? Ou seja, como o imc deu 22, que foi a conta que a gente fez aqui, ele vai entrar aqui e vai cair nessa condição aqui, que é o peso normal. Então, isso é uma coisa básica do Python, essas estruturas condicionais que vão te ajudar muito, assim, em alguns casos que você tem, por exemplo, classificações que a partir de determinado intervalo ou de determinada condição, você tem que retornar alguma coisa. Bom, daí a gente continuando aqui, aí a gente começa a montar nosso raciocínio, tipo, a gente tem que definir variáveis, mas não fica um negócio tão dinâmico de programar, por exemplo, isso aqui eu só vou conseguir usar por exemplo, essa condição aqui, eu só vou conseguir usar se eu definir uma variável IMC antes e se eu tiver definido um peso e uma altura também antes. Então, a gente já começa a entrar num quesito que, num campo que ajuda muito na programação, que é quando você precisa distrair muito, você precisa usar essas soluções para muitos determinados tipos de coisa, aí você entra na parte de funções, que é exatamente uma um procedimento que você faz, que você recebe um input e vai transformar esse input e retornar alguma coisa, essa é a função, essa é a função, então é sempre uma f de x, a gente vê f de x na matemática, no cálculo, é exatamente a mesma lógica, você tem um valor e a função te dá outro, a partir de determinado x, então você passa um x e ele vai te retornar a função desse x que é uma transformação feita dentro da caixinha ali, então no Python na programação a gente consegue criar essas funções que vão receber determinado input e vão dar um output, e aí a gente pode fazer um exercício também que é só algumas exemplos de funções também, aqui tem o type, que é aquela função que eu usei para definir os tipos de dados aqui que eu mostrei para vocês, o type, o type ele sempre vai receber um dado e vai retornar esse é um exemplo de função, o type eu passei o dado para ele e ele retornou para mim qual que era o tipo dele, então lá no mecanismo dele ele tem alguma coisa dentro dessa função que ele vai dar um jeito de saber o tipo do dado que eu estou passando, então esse é um exemplo, tem a função min, que é de calcular média, é a função máximo, que muitas vezes a gente pede muitos professores de programação que eu já tive aula na faculdade, faça uma função que retorne o máximo de uma lista, mas para que professor já tem pronto isso, deixa eu, porque muita coisa já tem pronto, então eu tenho uns exemplos da média e do máximo, é legal a gente fazer, aprender, que te dá bastante skill, mas uma vez que você já entendeu, sabe como funciona, é só você ir lá e ir no código e ver como funciona a função, então essa só um exemplo de funções, o type eu já usei, que é ali em cima, ele sempre recebe um dado e retorna alguma coisa, o tipo do dado, e aí a gente tem algumas, para você criar uma função em Python, você tem uma sintaxe, cada linguagem tem uma sintaxe própria, você sempre vai começar com esse def e o nome da função que você quer, normalmente o nome da função é o que ela faz, então, por exemplo, aqui é uma função que não tem, aí você tem que criar esses parentes aqui, que dentro desses parentes irão os parâmetros que você espera da função e ela sempre retorna alguma coisa, então você tem que sempre retornar alguma coisa, então tem que ter esse return aqui no fim, aí eu dei um exemplo aqui, por exemplo, criar uma função de soma, ela vai receber dois números e vai retornar um número que é a soma desses dois, então aqui, por exemplo, você faz alguma coisa, tipo dentro da função, por exemplo, você faz a soma, cria um número três, que é uma variável número três, e retorna essa variável, ou seja, toda vez que eu chamar essa função soma, passando dois números, ela vai retornar a soma já desses números, eu não preciso fazer a conta do, aí entra também, tipo, quem usa Excel, já tem aquelas funções prontas, é exatamente isso, por trás do Excel existem já os códigos que você só passa os parâmetros e aí ela retorna alguma coisa, entendeu? então o Excel é um belo exemplo disso, que talvez seja mais da realidade de vocês, aquelas funções prontas do Excel são exatamente isso, você tem os parâmetros e ele retorna alguma coisa com os parâmetros que você passa, então um bom exercício para a gente é criar, pegar toda essa lógica que a gente criou do MC e dar para uma função, a gente criar uma função que receba um peso e uma altura e retorne a situação desse MC, né? Então vamos começar a criar aqui, quem quiser também fazer, fica à vontade, eu posso mandar o código depois, então a nossa função vai ser uma, eu vou definir aqui, IMC, vou pôr aqui situação, IMC, aí eu vou abrir parênteses e sempre, quando vocês estão começando, vocês não sabem os parâmetros que vão ainda, é muito comum isso, né? Às vezes você quer criar uma função, ainda você não sabe e conforme você vai criando a lógica da função, você vai decidindo os parâmetros que você colocar para receber dessa função, né? Então a gente definiu a função, no caso da função para o IMC a gente precisa de dois atributos só, né? Que é o peso e a altura. Então a gente pode colocar aqui peso e altura. esses dois parâmetros aqui não tem nada a ver com essas variáveis que eu criei aqui, é só o nome que é igual. Uma vez que eu definiu como um parâmetro da função, ele vai ser, não vai identificar que essas são as variáveis, as mesmas variáveis, é só o nome que acabou sendo igual. Então eu crio dois parâmetros que eu tenho que receber nessa função e aí eles são sempre separados por vírgula e aí a gente vai passar esse, vai fazer esse cálculo do IMC dentro da função, ou seja, a gente vai pegar o IMC da pessoa, ou seja, a gente vai ter que usar o peso, então esse sempre vai ser igual a gente fez aqui, né? Então o peso vai ser, o IMC vai ser o peso, a gente vai usar essa formulinha, a gente vai definir dentro da função a variável IMC, ela só vai existir dentro dessa função porque a gente vai usar só para executar alguma coisa dentro da função, ela não vai existir fora da função, como a gente está definindo, ela vai ser um objeto só da função, a gente só vai conseguir trabalhar com ela dentro da função. Então aí para facilitar eu vou copiar aquele estamento que eu já fiz, vou jogar dentro dessa função, como ele já sabe, aqui um grande problema do Python que ele também vai identificar, vai te reclamar é a indentação, então, por exemplo, como eu estou dentro de uma função, tudo que eu colocar tem que ser com indentação em tab dentro da função, para identificar que ele está dentro da função e aí o if ele vai seguir a mesma coisa porque os retornos também eu só vou trocar para return que é a prática da função para ela identificar que a gente está retornando alguma coisa. ela vai retornar a string, né? Pode usar print também, mas não é ele vai retornar do mesmo jeito. O print ele vai funcionar em qualquer lugar, se você colocar no meio de um código lá muito louco, se ele cair naquele print ele vai executar e vai jogar na sua tela, entendeu? Mas às vezes é meio ruim usar o print, ele é bom só para alguns casos, para debutar código ou coisas do tipo e para você não começar a aprender também, mas a função return que é a função de retornar da função ela vai fazer a mesma coisa, ela vai retornar alguma coisa. Então aqui esse é o ficar fora aqui eu arrumei as inditações então basicamente eu usei tudo que eu já tinha criado já para explicar para vocês e a gente está fazendo adaptor para uma função, ou seja, essa é uma função que a gente vai poder usar sempre, é só a gente passar um peso e uma altura ela sempre vai retornar um IMC, aí está vendo eu defini a função, ou seja, ele já gravou a função na memória onde ele grava e aí agora a gente pode usar essa função, né? Uma coisa que ajuda bastante também, galera, quando está no Jupyte Notebook, por exemplo, se você define uma variável e você quer usar, não lembro o nome da variável, se você der um tab ele já vai procurar e vai autocompletar para você. E aí a gente vai passar um peso, por exemplo, 70 quilos que é o nosso peso, aí aqui eu posso passar direto a variável porque ele vai aqui da função são só os nomes dos parâmetros e aí tudo que cair aqui ele vai usar aqui na forma, a altura também é o número, então ele vai usar na forma, então a gente pode 1,80, por exemplo, 1,80, que é 1,80, aí se a gente fizer isso, ele vai fazer já vai retornar para a gente, aí a gente simplesmente pode passar qualquer coisa aqui e que ele vai já fazer o por exemplo o que a gente quer, então é muito mais fácil a gente criar funções, às vezes a gente acaba usando várias vezes a mesma coisa, então é muito mais fácil definir essas funções e essa função sempre vai funcionar para algo específico, ela vai executar uma tarefa específica, no caso aqui é a gente pegar e receber o receber o input e dar um output, então no caso a gente receber a altura e peso e está dando o output da situação do IMC da pessoa, entendeu? Então a gente pegou tudo que a gente tinha aprendido aqui e usou nesses exercícios, definiu uma função e aí a gente pode de ter um assunto também que eu quero a gente tem pouco tempo, mas um assunto que eu quero falar com vocês que é a questão do quando a gente está definindo essas funções, muitas das vezes a gente tipo, porra, tem que ficar criando função para tudo e tudo mais, hoje no Python, o Python ele é uma linguagem tão famosa justamente por ter inúmeras bibliotecas já todas open source que você simplesmente pode importar essas bibliotecas e usar todas as funções, todos os modos que essas bibliotecas têm. Então você tem bibliotecas que você consegue plotar gráficos, tem bibliotecas que você faz desenvolvimento web que é aqui no caso do Jungle que eu já e aí tem bibliotecas de inteligência artificial que aqui é onde eu mais trabalho com essas bibliotecas, SactiLearning, TensorFlow, Flow que aí você consegue tem bibliotecas de web scrapping então tipo o Python ele é bom porque tipo se você digitar lá eu quero fazer tal coisa eu quero criar sei lá um bot do Instagram por exemplo vai ter uma biblioteca lá que o cara criou e você só usa as funções então não precisa ficar criando coisas claro que é legal criar coisas por si só mas muitas vezes dá muito trabalho e você perde tempo então o Python ele é justamente legal por conta disso porque ele tem essas bibliotecas e você consegue usar tem muita contribuição da galera com isso e aí você por exemplo aqui eu dou um exemplo de sintaxe de como você importa uma biblioteca e começa a usar algumas funções dela normalmente você faz isso no começo do seu código ali na primeira célula você já acaba importando todas as bibliotecas que você vai usar para fazer as suas coisas para fazer a sua atividade aqui por exemplo eu dei o exemplo do Pandas que é uma biblioteca mais famosa do Python que talvez é a mais utilizada que é uma biblioteca que você consegue trabalhar com dados tabulares então basicamente você tem uma tabela de dados e aí você usa o Pandas que ele é o formato Pandas que aí você consegue fazer inúmeras coisas com esses dados e trabalhar e manipular e fazer tudo que você quiser por isso que é uma biblioteca bem famosa porque ela facilmente substitui o Excel também quem sabe Python nunca vai usar o Excel se existe o Pandas por exemplo porque uma coisa que você demoraria muito para fazer no Excel com o Pandas uma língua de código você resolve o seu problema sabe então tem a biblioteca no Py também que é tipo para trabalhar com dados numéricos e por exemplo é um outro exemplo de como você importa uma biblioteca às vezes você quer usar uma função específica da biblioteca você pode também tipo daquela biblioteca e essa biblioteca tem que estar instalada no seu sistema no seu Python e aí quando você baixa o Python ele já vem com algumas bibliotecas já por exemplo o Pandas já vem no Py já vem que são bibliotecas nativas dele mas por exemplo tem bibliotecas menos utilizadas que você tem que instalar primeiro para depois uma vez sabendo que você tem o nome da biblioteca ou que você tem a biblioteca você pode importar desse jeito às vezes você quer importar uma função por exemplo aqui eu quis importar uma função específica que era a sleep então da biblioteca time eu importei a função sleep entendeu e você consegue colocar o alias eu não preciso como você tem que usar funções específicas da biblioteca para você acessar as funções você precisa usar primeiro o nome da biblioteca ponto a função que você quer eu vou mostrar isso mas então para facilitar e ser menos código a gente consegue colocar os alias que é tipo você pode chamar a biblioteca Pandas de PD por exemplo que aí você só coloca PD ponto a função que você quer utilizar então fica muito mais fácil trabalhar entendeu NP normalmente são as iniciais principais da biblioteca não é uma você pode colocar o que você quiser aqui poderia ser PA por exemplo não poderia ser PS entendeu mas normalmente já existem boas práticas que o PD é do Pandas o NP é do NumPy mas você poderia colocar qualquer coisa aqui então isso facilita também e aí um exercício legal de a gente fazer também para aprender um pouco dessas bibliotecas é por exemplo uma coisa que quem for trabalhar com análise de dados vai ter que algum dia importar um arquivo CSSV de onde for e então o Pandas ele já tem uma função que eu acho que é a mais utilizada que é a função weird.csv que eu vou mostrar já já que aí eu mostro aqui que é a biblioteca Pandas e tem uma biblioteca também que é a mais básica tem inúmeras bibliotecas de visualização de dados no Python mas a mais básica é a matchplotlib que ela é uma biblioteca muito ampla muito fácil de usar também para quem está iniciando no Python e quer ir para essa área de análise de dados de plotar de fazer gráficos essa biblioteca é a primeira que você tem que dominar e aí você vai indo para outras mais robustas que dá para você criar coisas mais personalizáveis aí eu vou mostrar um exemplo já de como a gente faz para plotar por exemplo aqui aqui no começo do código eu já coloquei ó import pandas as pd que é o é o alias da biblioteca e aqui para importar o matchplotlib é o matchplotlib ele tem várias distribuições então de vários softwares né então você tem que importar do Python em específico então você tem que usar esse pipelot e aí você também coloca um alias para você não ter que ficar toda hora colocando isso aqui você coloca um alias para que esse alias vai ser tudo isso aqui na real né como você está definindo então aqui ó eu vou definir uma variável dado data né que eu vou usar do do pandas eu vou usar uma função que chama grid csv aqui ó se você der um tab aquele aquela questão que eu falei do tab por exemplo eu estou dando um pandas que eu estou acessando a biblioteca pandas na real pelo pd né ponto aí eu quero a função uma das funções lá que é read alguma coisa aí você vê que o pandas ele tem várias formas de você ler um arquivo né tipo ele pode ler arquivo do sas do ss sql 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 query stata já tem porque sempre você precisa ler algum arquivo né então eles já criam como é uma biblioteca que já tem muito tempo então eles já criaram muita coisa então você não precisa ficar perdendo seu tempo pra criar uma função que lê um arquivo entendeu então o pandas ele já vai te ajudar então as mais básicas que tipo o pandas acaba usando é o read csv que é um arquivo csv que é um arquivo no excel é um arquivo separado de dados separados por vírgulas né salvo por vírgulas então aqui eu vou chamar o arquivo que eu baixei pra esse na minha pasta documentos e aí é o parâmetro que o read csv recebe ele é uma função ele vai receber um path né que é um caminho então você vai ter que passar exatamente onde tá esse arquivo é no sistema né e aí você é vai ter que passar por exemplo o arquivo tá na minha pasta documentos aí eu vou mostrar aqui pra vocês ele tá nessa pasta aqui ó documentos e eu quero esse arquivo aqui então eu vou eu vou ter que passar esse primeiro eu tenho que ver onde o panda está né normalmente ele abre acaba abrindo na sua pasta raiz né no seu usuário mesmo né na pasta raiz então é muito mais fácil às vezes quando você tá nessa pasta você ir pra pasta que você quer né então no caso aqui é muito só passar aqui que ele já vai achar onde tá minha pasta documentos porque ele vai listar lá e vai ver que tem a documentos e aí eu vou passar o nome do arquivo acho que começa com M o nome do arquivo aí aí ele já vai listar aqui ó tem esse arquivo aqui aí eu passo como um parâmetro pra uma string e um path onde tá esse arquivo CSV a gente vai pegar ele vai de alguma forma na função lá ele vai lá nesse onde tá esse arquivo e vai fazer um mecanismo de ler e retornar e salvar esse dado no arquivo aí tem uma função que chama do pandas também e aqui isso aqui vai ser o data vai ser um formato pandas né ele vai ser um dado pandas né e aí você consegue ter funções isso aqui são métodos né quando você passa ponto alguma coisa são métodos que você consegue acessar dentro desse desse tipo de arquivo e aí por exemplo se eu acessar o red data.red ele vai me mostrar as primeiras cinco linhas do arquivo que é uma função também esse red eu poderia aqui passar 10 ele ia me retornar 10 linhas esse aqui é um arquivo de acho que de que eu peguei no kego o CSV que talvez eles é de reviews de produtos da internet produtos fictícios né e aí aqui tem uma coluna que é overall que é a nota que o produto está recebendo que é avaliado eu quero plotar essa coluna overall por exemplo aí eu vou chamar minha função plt lá que é a do plot e vou aí eu quero o histograma dessa função o bar plot dela e o histograma é nada mais que uma contagem de para cada uma densidade uma contagem para cada elemento que você está passando então ele vai contar quanto que eu tenho de cada overall desse porque o overall ele é um dois três ou quatro ou cinco ele é um categórico e aí a gente vai plotar a função do plot é bem simples aqui eu estou passando o plot ele tem várias várias funções ele tem o scatter que é o gráfico de pontos ele tem o bar que é aquele gráfico de barras e ele tem o histograma o histograma ele só precisa de um de uma coluna porque o o outro eixo vai ser a contagem dessa coluna entendeu então basicamente aqui eu posso passar como parâmetro o nome da coluna que ele está aqui que é o essa coluna aqui overall e eu passo qual que é ele tem um parâmetro também esse aqui é um parâmetro aqui eu posso colocar x também que é o o x o eixo x aqui da do gráfico e aí ele precisa também de um parâmetro que é onde está os dados e aí o data eu passo o nome foi igual mas tipo pode ser esse dado meu eu podia chamar data set e eu teria que passar aqui porque esses são meus dados onde está minha fonte e dados para ele fazer o plot e aí eu chamo o método que chama plot.show que ele vai plotar na minha tela esse gráfico né vai surgir na tela então esse é o gráfico aqui provavelmente deixa eu ver é não o 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 eixo eixo x se fosse o overall e o eixo y fosse uma contagem e aí você colocasse plot.bar aqui ele ia deixar você inverter a forma né como é um histograma que eu estou plotando ele só deixa o histograma ele só recebe o x que é onde vai ser os dados mas aí tem o matchplotlib ele tem vou mostrar para vocês a biblioteca aqui ele tem várias formas de fazer plots muito maneiros assim tipo assim aqui você entra e consegue ver por exemplo o gráfico de barras por exemplo aí ele define umas listas tipo um exemplo aqui né e aí ele faz todos esses esses plots e aí você consegue colocar legendas consegue personalizar isso tudo tem na documentação e é uma aí é mais avançado né aí você consegue o horizontal aqui por exemplo você perguntou ele faz só tem uma função que chama bar h que é uma o gráfico horizontal de bar entendeu mas a programação é legal que dá para você fazer coisas chegar em coisas iguais de formas diferentes sabe então daria para você fazer chamar essa função bar h daria para você passar o x e o y invertido então aqui são os exemplos que dá para você fazer de plots com com essa ferramenta né por exemplo essa é do é do gráfico de pontos aí dá para você aumentar os pontos conforme dá para usar uma terceira variável que seria o que é o tamanho das bolas por exemplo e aí tipo dá para você extrapolar muito assim tipo eu dei o exemplo mais básico de todos até por conta do tempo e dá ser uma parada mais avançada mas aqui tem todos os exemplos que dá para você usar com essa biblioteca e tem essa biblioteca e inúmeras outras também que então isso é bem legal que na tipo o python você consegue pesquisar qualquer coisa e vai ter lá a parada pronta e é muito fácil de fazer sabe é só você adaptar para o seu uso e aqui eu dei o exemplo do e aqui eu vou mostrar algumas bibliotecas que já existem hoje que a gente acaba utilizando bastante deixa eu só achar aqui é que além do pandas do macplotlib existem outras bibliotecas opa que você tipo consegue elas fazem coisas específicas né então você só consegue importar a biblioteca e adaptar para o uso que ela ela propõe né então por exemplo tem bibliotecas o PyTorch que é um é um framework para machine learning que para você treinar modelos e aí tem várias bibliotecas que fazem diversos tipos de coisas isso que é legal deixa eu ver uma que exemplifica assim legal isso é o Propert que é uma biblioteca às vezes são bibliotecas até de empresas por exemplo o Propert é do Facebook é uma biblioteca de machine learning do Facebook os desenvolvedores do Facebook fizeram essa biblioteca utilizando o Python né por dentro é um código Python mas eles criam funções classes que você consegue usar para determinados você não precisa você mesmo criar eles já te dão essa biblioteca e você só passa os parâmetros e ela já faz o que você quiser então aqui eles falam que é a cortesia do Facebook é uma biblioteca bem famosa também e aí o Uber tem bibliotecas de machine learning ou de visualização de dados isso é legal tipo várias empresas elas abrem essas bibliotecas que elas utilizam internamente para a comunidade né elas continuam porque são soluções às vezes muito boas que elas fazem tem por exemplo o Instapy que é uma biblioteca que eu vi agora também que é tipo você consegue montar um bot de Instagram que aí eles vão ter lá já tem uma forma de você acessar a API do Instagram e fazer um bot e enfim fazer o e aí já tem uma biblioteca para isso sabe aí você não precisa ficar tipo fazendo é o que mais aqui tem de bom tem a acho que é isso assim tipo de bibliotecas tem diversas aqui tem 30 bibliotecas que tipo dá para você fazer mas existe muita tem essa aqui que eu achei bem legal também que ela e essas bibliotecas normalmente elas ficam no repositório que é o GitHub que é tipo todo mundo que mexe com desenvolvimento tem que ter um repositório tipo que é onde fica armazenado esse código né esse código fica na nuvem qualquer pessoa pode ir lá e baixar esse código e utilizar então o GitHub é justamente esse repositório onde ficam todas as empresas por exemplo o Google ela tem um repositório no GitHub que é onde as pessoas os desenvolvedores as pessoas que trabalham lá elas fazem colocam trabalham no código da empresa mesmo mas só que é fechado aí algumas bibliotecas desse repositório eles acabam liberando entendeu que é aquelas que eu citei aí por exemplo tem essa aqui que ela pega um arquivo PDF e ela lê o arquivo todo tipo monta uma tabela por exemplo se é um arquivo PDF com uma tabela ela acaba tipo já fazendo toda ela traz isso para um formato de dados que você consiga trabalhar né ela lê o PDF mapeia todos não sei como ela faz isso e ela faz o detectar as linhas as colunas e ela transforma isso para dados e essas bibliotecas já falando um pouco do meu trabalho tudo quem tiver interesse tipo elas ajudam muito no dia a dia porque elas são open source você consegue criar soluções muito boas com elas então por exemplo um cientista de dados o que ele acaba fazendo ele é um cara hoje as empresas elas geram números volume de dados tem inúmeros dados que você consegue utilizar e de alguma forma as empresas hoje elas querem tirar algum valor desses dados tirar alguma inteligência esses dados eles tem inúmeros padrões de comportamento de clientes de vendas de projeções que você consegue fazer e aí quando você quer resolver algum tipo de problema com esse dado tirar algum valor desses dados é aí que entra o cientista de dados e aí o cientista de dados ele vai fazer exatamente isso ele vai usar técnicas de machine learning de estatísticas não só para fazer modelos o cientista de dados ele também faz uma parte muito boa de analisar um problema de mitigar um problema e aí chega tipo às vezes tem um problema que precisa otimizar alguma coisa aí precisa criar um modelo que tome alguma decisão aí você também tem que ter esse skill mas então o cientista de dados ele vai ser aquele cara que vai ter controle dessas ferramentas saber usar essas ferramentas para trazer valor para a empresa desses dados entendeu desses padrões extrair esses padrões dentro dos dados e para a empresa começar a usar isso em benefício dela então para você fazer isso você precisa o Python é uma ferramenta muito boa que te dá muita muita ela te dá muitos insumos para isso ela tem muitas bibliotecas já prontas visualização de dados outros modelos que eu falei já sim sim Danilo tudo hoje hoje em dia são esses algoritmos que eles vão pegar esses comportamentos e vão fazer essas recomendações e aí o próprio Netflix aquele modelo de como quando você assiste um filme ele já pega seu padrão de gostos de seu histórico e ele monta uma recomendação personalizada para você aquilo lá é um são utilizando dados o cientista de dados que faz um time de data science então mas para explicar assim por cima quem tiver interesse eu vou deixar os contatos aí o Caco já mandou meu LinkedIn eu vou deixar meu e-mail aqui e o WhatsApp também quem quiser chamar pode ficar à vontade quem tiver mais interesse eu também vou pegar os e-mails de vocês e vou mandar um tutorial de como instalar o Python na máquina e o Jupyter e quem tiver dúvida pode mandar eu ajudo a instalar também e acho que é isso foi uma bem por cima assim era tipo mas quem nunca teve contato com programação ter o primeiro contato espero que tenha sido produtivo para vocês e é isso galera é isso